Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, sabadão e algumas notícias para comentar aqui sobre oi, tá? Antes da gente começar o vídeo oficialmente, nós temos uma Oi BR4 que cai 0,49% no dia de ontem e que veio de 5,7% de alta na quinta e uma Oi BR3 que cai 8,96% aí no dia de ontem, porém, veio de uma alta de 15,52% na quinta, tá? No semanal a Oi BR3 ficou no 0x0 e no semanal a nossa Oi BR4 ficou um pouquinho melhor, né? Inclusive com engolfo de alta, 5,73% de alta, tá bom? Então assim, são visões bem distintas para ativos que deveriam se mover de maneira idêntica, né? E aí essa maneira idêntica deve ser enxergue no longo prazo, conforme os ativos tomem algum outro rumo que olhando onde nós estamos agora com eles, né? O fundo do poço, ambos, provavelmente será para uma alta mediante acontecimentos positivos nos ativos, tá bom? Vale lembrar que nós temos então 249 mil de volume para oi BR4 numa semana de 1,15 milhão ou seja, argumentavelmente numa média, né? Porém, 6,93 milhões aqui para oi BR3 numa semana de 31,02 milhão Também, argumentavelmente numa média Mas oi BR3, só para lembrá-los aí, trouxe o volume na quinta, né? Os 8 milhões Beleza? Vamos dar uma olhada nas notícias Tem coisas interessantes para comentarmos sobre o case da Oi Muitos já desistiram, obviamente Mas nós seguimos acompanhando, afinal Não é que parar no meio que nós começamos Vamos acompanhar o case até o fim Óbvio Pausa no vídeo para você deixar o seu gostei O famoso like Verificar sua inscrição Se inscreva no canal Comentar Participe E compartilhar Bora ajudar Me siga lá no arroba o pai peter E também no arroba os lindosos Aparecendo aqui em algum lugar da tela E lembre-se que você pode virar membro do canal Conteúdo exclusivo todo dia E muito mais Bora voltar para o vídeo? Vamos lá Duas matérias e uma extra A gente vai falar de oi E vai dar uma pincelada rápida em telecom em geral Então você viu aí, deixa o like Não esqueça Processo contra oi Pela aquela sacanagem que fizeram no final do ano passado Links aqui na descrição No primeiro comentário fixado E também tem o link da live com o advogado Onde ele explica tete a tete sobre o processo Caso você esteja na dúvida Lembrando É a segunda chamada do processo Ficou mais caro Porque o processo já deu uma boa avançada Então se você deixou de participar Porque deu ouvidos a pessoas negativas Ou que só querem propagar desinformação Paciência, tá bom? Ficou um pouquinho mais caro Mas os links aí com descontos do preço atual Estão na descrição, tá bom? Fim de arbitragem do imóvel é positivo para compradoras Dizem analistas, né? O acordo para fim da arbitragem sobre o preço final da Oi Móvel Revolveu valores relativamente pequenos Bem menores do que eles pediam, né? Que era 3.2 Inclusive a própria matéria dá uma errada, né? Mas foi considerado um desfecho positivo Para as compradoras envolvidas no negócio Apontaram analistas de mercado Opiniões, né? Embora os montantes não estejam extremamente significativos A notícia é sem dúvida positiva Para os três compradores Com a TIM sendo a que mais se beneficia Afinal, ela foi a que comprou a maior parte do imóvel, né? Pois adquiriu a maior parte dos ativos, enfim E possui a menor capitalização de mercado Afirmou a área de pesquisa do BTG Pactual Pelos termos do acordo com a Oi Para encerramento da controvérsia Metade de 1.4 Que se não me engano era 1.5 Mas enfim E seguia retido desde a operação Foi repassada para a vendedora Outra metade voltando justamente Ao caixa da Oi, né? Mais variação de 100% de CDI Enfim, né? Ou melhor, das compradoras, né? Com isso o valor final da venda do imóvel Foi reajustado de 15.9 para 15.1 bi O BTG calculou qual o valor após as correções Aqui não importa muito Pera lá, dado o histórico da Vivo De distribuir aproximadamente 100% dos lucros E o fato da TIM estar atualmente Tirando fluxo de caixa Que excete seus pagamentos de dividendos Faria sentido para as empresas Distribuir os ganhos aos acionistas, tá? E aí, só para lembrá-los aqui Que a Vivo vai pagar aí 400 milhões Este mês ainda Obviamente a data com já foi, né? De 28 de fevereiro de 2023 Só para lembrá-los aí Que vocês não precisam comprar só ativos bombas, né? Vocês podem olhar para a Telecom Que é um setor bem perene Que distribui bastante renda passiva No caso A Vivo e TIM, tá bom? A gente fala bastante de Vivo Principalmente lá na área de membros do canal Tá bom? E também foi benéfico Para a própria Oi, tá? Já a XP Investimentos Colocou também a Oi Como uma das beneficiadas Com o desfecho da arbitragem E nota sobre o negócio Na nossa análise Consideramos que Apesar dos valores relativamente baixos Envolvidos na negociação Entre as empresas TIM e Vivo O desfecho é positivo Para todas as partes envolvidas Isso ocorre porque o acordo alcançado Evita que o litígio entre as empresas Seja levado aos tribunais O que justamente poderia prolongar-se Por um período indeterminado E aí receberá então Para uma ajuda de caixa 800 milhões O acordo anunciado Também não trouxe nenhuma indenização Nota XP Afinal foi uma arbitragem A divergência de 3.4 bi Que na verdade era 3.2 Mas enfim Por TIM Vivo e Claro No preço final da Oi Se devia a pontos como capital de giro Dívida líquida CAPEX E ajustes na base de clientes Da antiga Oi Móvel Tá aí A matéria mais interessante Para a gente Voltar a sonhar O PCU já pode indicar Comissão de conciliação No caso Oi Essa aqui é uma matéria Tapa na cara Muitos aí já Confundo É o que eu sempre falo Infelizmente é triste Tem que ser bem sincero Aqui com vocês A falta de inteligência Do ser humano É triste Quando a gente vê Eu acho pelo menos Quando eu vejo Uma burrice sendo dita Ou observações Sem cabimento Eu falo Pô cara Tá sendo enviesado Pela queda da cotação Então a queda da cotação Da Oi Infelizmente Deixou muita gente Com um QI menor Vamos dizer assim Tá bom E aí o que O que está acontecendo Enquanto toda Muita gente Muita gente Acho que já era Por exemplo Algumas coisas Estão caminhando Como nós já Imaginávamos que caminhariam Basicamente é o processo Natural Então o TCU já pode Indicar comissão De conciliação No caso Oi Papo do consenso Com a Natal Tá caminhando Tá Os ministros do Tribunal de Contas Da União Alta Anencar Rodrigues Jorge Oliveira E Jonathan De Jesus Era o sinal verde Para o início Do processo De conciliação Por consenso Com o Oi Em relação Às pendências Da concessão Da empresa Os posicionamentos Destes ministros Mais o ministro Benjamin Zimler Que é assim que fala Que havia se manifestado Favoravelmente No início da semana Eram necessários Por serem relatores De casos Correlatos Com as questões Discutidas No processo Da Oi A próxima etapa Será a nomeação Da comissão De consenso Que será formada Pelo TCU Anatel Oi E Ministério Das Comunicações Tá Ou seja Envolve Literalmente Ministério A advocação Geral Da União A GU Com quem a Oi Tenta negociar Um passivo De 9 bi Com a União Ficará fora Já que esta pendência Deve ser tratada A parte Ou seja No TCU Só se discutirá De um lado O valor colocado Pela Anatel Como condição Para a migração Da empresa Para justamente O regime De autorização Que é o que nós Esperamos 20 bilhões De reais Versos o valor Colocado pela Oi Como perdas decorrentes De fatores Que causaram Desequilíbrio Econômico-financeiro Na concessão Aquele 50 bi Fontes que acompanham O assunto Estão analisando os prazos Para entender Os diferentes cenários Regimentalmente Todas as etapas Ainda necessárias Podem tomar De 135 A 210 dias O que jogaria Uma deliberação Sobre o consenso Em boa hipótese Para o começo De março Já postergou um pouco Do final do ano Seria necessário Uma economia De prazos Daqui em diante Para que a conclusão Se dê ainda Esse ano O que é pouco provável Ainda mais considerando A complexidade O que será O que será o consenso Então O que seria Essa posição Consensual Esse é o grande desafio Agora Do ponto de vista Da Oi A prioridade É se livrar Do regime De concessão Sem custo Podendo com isso Livrar os bens Reversíveis E as obrigações De concessionária Idealmente Essa conta Seria 0 a 0 Se esse resultado Não atende Ao governo Isso porque A etapa seguinte Seria a migração Da Oi Para o regime De autorização O que depende De um ato regulatório Que tem que seguir Determinados regramentos Isso só pode ser feito Segundo o regulamento De migração da agência Mediante determinados Compromissos de migração Convertendo os benefícios De mudança do regime Em projetos De banda larga Se a solução Concessual For 0 a 0 Não haveria compromisso Por parte da Oi O desafio será então Encontrar o limite Da Oi Até onde a Oi Aguentaria ir no cenário Atual de solvência Da empresa Assumindo alguns compromissos De ampliação Dos serviços De banda larga Em projetos De interesse público Para variar Não sai do cangote Sem comprometer O plano de recuperação Judicial Sem isso É improvável Que o TCU Aprove qualquer acordo Mesmo que isso Represente a retomada De um processo De arbitragem Que pode resultar Em perdas bilionárias Para a própria União A SESEC Consenso Irá constituir Uma comissão De solução consensual Que participam O Ministério da Comunicação TCU Anatel E Oi Depois da criação Da comissão O processo regimental De trabalho técnico Seria de 90 dias Bom Na parte a gente já falou Mas vou passar Só para terminar a matéria Prorrogáveis por 30 dias Depois mais 15 dias Para manifestação Do Ministério Público E outros 30 dias Para avaliação Do Ministro Relator Para colocar em julgamento Prorrogáveis por mais 30 dias Caso o plenário do TCU Determine mudanças No acordo Prazo para a justiça De 15 dias Ou seja A partir da criação A partir da criação Da comissão de solução Consensual CSC O prazo regimental máximo De tramitação Do TCU No TCU Teria de 210 dias Contando todas As prorrogações Ou 135 dias Se apenas os prazos Normais forem utilizados Tá bom? Então Parece infinito Já estamos encarando Uma recuperação judicial Agora a segunda Por tempos absurdos Mas Algo que pode ajudar Bastante a empresa A sair dessa segunda Recuperação judicial É justamente Esses resultados Com a Anatel E isso parece Que está migrando ali Para sair lá Para marcho Tá bom? Então Com os ventos Talvez caminhando Em direção A Oi Agora Tá? E aí a galera Que não acredita mais Não sei nem porque Está no vídeo Na verdade Mas não consegue Largar o osso também Até quem já Saiu fora Ou até quem não gosta Da Oi Não consegue Largar o osso Está sempre nos vídeos Aqui Paciência E é o que eu falo Não aprendeu com os erros Porque investiu na Oi Vendeu no fundo E agora continua investindo O próprio tempo De uma maneira errada Se você não está afim Na empresa Se você não está afim De entender o que E se você não investe mais Para que investir O seu tempo Em conteúdos de Oi Fica a dica Você aí Que não tem mais Oi Na carteira Ou não acredita mais no Oi Mas continua consumindo Os conteúdos Pense nisso Que é uma dica Vire membro do canal E consuma conteúdos diferentes Outras empresas E etc Você está lembrando O processo da Oi No primeiro link Do comentário fixado Também na descrição Deixa o like Coisinha para vocês Coisinha Inclusive Para quem ficou até o final Semanal aqui Mostrando um certo equilíbrio Se a gente comparar Com o semanal Da semana passada O dobro do volume Atenção Atenção para os ativos Da Oi De novo Ah não vou repetir Tudo aquele bizu não Gestão de risco Gestão patrimonial Gestão financeira Gestão de capital Gestão de posição Cansei de falar Não aprendeu até agora Também Pelo amor Tamo junto Pronto